Bem-vindo a Fel... 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 Fel de Pato! Hmm... Por que estão correndo? Ih, Alain, não é aquele cara do filme? Não, ele não era o maior. Oi, amiguinhos! Ah, ele fala! Foge, Maurício! Hã? Não vão me machucar de novo! Ah! O que foi isso que encontra a mim? Ah! Vamos lá! Oh.